Joãozinho, o mundo acabando, todo mundo adoecendo dessa doença e esse tal de corona, e você fica aí. Enquanto você tá aí todo zen, a China tá lá, bolando um ataque contra o mundo, e nós brasileiros seremos as cobaias deles. E você aí, meditando. Estou desesperada, Joãozinho. A mãe não vai vacinar de jeito nenhum. Oi? Como a senhora falou, mãe? A senhora não vai vacinar? Como assim, mãe? Mãe, a senhora sempre nos vacinou quando pequenos. A mim e os meus irmãos, a senhora é vacinada. Filho, o vírus não veio da China? E agora a vacina também vai vir de lá? Estou com muito medo. Mãe, temos que confiar na ciência. Desde 1798, que temos como aliado as vacinas, controlando vírus e doença, nos dando o direito de ter uma vida mais saudável. Por que isso agora, mãe? Mãe, a ciência é muito importante em todas as vertentes da vida e da evolução das espécies. Temos que confiar e apoiar a ciência, pois será dela que virá a nossa salvação. É, Joãozinho. Você tem razão, meu filho. Mamãe pode se juntar a você? Sim, mãe. Pode sim. Será muito bem-vinda. É só repetir esse mantra. Vacina. Vacina.